Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui no meu carro que o Chefez, e galera, apareceu mais um defeito aqui, vou mostrar pra vocês o carro, não quis pegar, né, hoje e quando eu acendo o farol ele desliga o som e eu vou tentar ver qual o problema aqui e vou passar pra vocês se já gostaram do vídeo, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário e se inscreve no canal se não for inscrito estou assim, meio aqui à vontade sem camisa, porque está um calor danado galera e vamos lá, desculpa aí a bagunça muita gente conversa, barulho e bora aqui pro vídeo rapidinho aí galera, o rádio do carro, o primeiro se toma, aqui ó, está desligado, liguei eu não vou colocar o áudio pra não dar direito a toraz, viu galera, deixa aqui baixo mas eu rodo aqui ó, pra ligar o farol vou colocar aqui um pouquinho onde está a minha mão e lá onde está a tela do rádio, ó, liguei ó, desligou, tá vendo rodeia aqui e ele desliga lá e com isso ele não quis pegar galera eu abri aqui o painel pra ver e já descobri uma coisa aqui ó a pecinha aqui galera, ó, o que faz toda essa ligação comutador de partida ó, comutador da chave aqui galera ela está com o fio rompido eu não sei eu estou com medo de ligar aqui ó tá vendo descobri que está aqui rompido estava isolado, tá eu tirei aí por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês muita gente tem esse carrinho né e muita gente conhece quem tem esse carrinho e aí ele é importado quem tem sabe que eu estou falando a dificuldade os mecânicos colocam a dificuldade no carro é pra ou cobrar o serviço mais caro ou pra quando aparecer algum defeito de serviço que eles fazem é não tem justificativa que é o carro entendeu mas a mecânica qualquer carro é igual o princípio da mecânica são iguais eles usam essa artimanha aí e eu vou ligar galera ó o carro não quis dar partida do jeito que está aqui ó eu vou do jeito que está aqui sem colocar ali o fio ó vou mostrar pra vocês ó eu vou tentar dar partida nele aqui ó ó rodei a chave ó tá vendo ele não pega bateu arranque lá ó o rádio ligou aqui de ligar o rádio aqui ó ele não pega então eu vou colocar vou colocar esse fio aqui galera vou colocar aqui e vou dar a partida pra ver hein tomara que não der BO do meu carro cara que nem eu já que nem eu já falei nos outros vídeos eu sou o terceiro dono dele né não sei o que a pessoa fez esse fio não era pra estar cortado aqui era pra estar inteiro eu vou eu vou ligar aqui aí galera eu só encostei aqui ó pra caso der algum pane né eu consegui bater a mão aqui e desligar ele porque não sei se tá cortado por algum motivo se soltou agora vou dar já vou fazer aquele primeiro teste né vou ligar o rádio rádio ligado agora vou ligar o farol aqui galera pra ver se vai continua o meu problema liguei o farol e o rádio desligou ó desliguei o farol o rádio liga liguei o farol o rádio desliga então já descobri que a peça aqui é o computador bem encaixadinho aqui então o computador já tá estragado descobri que é ela agora quero ver essa parte aqui do fio solto vou dar partida no carro pra ver se o carro pega rodeu liguei o painel não pegou também galera não pegou não interferiu em nada e não pegou então vou comprar um outro outra peça dessa né e vou trocar pra ver que funciona então galera então galera o vídeo aqui hoje foi autoexplicativo né eu com o meu share face aqui me dando uma dorzinha de cabeça trabalhei mas é assim mesmo é muita gente aí pergunta compensa comprar é bom é bom galera mas tem que dar manutenção tem que corrigir as falhas todas tá não pode aconteceu alguma coisa diferente do carro tem que resolver logo não pode acumular o carro é super top né tô gostando demais ter ele mas pelo fato de ser o terceiro dono já passou 11 anos tá acontecendo essas coisinhas aqui já fica a dica aí com o mutador de partida dele que estragou alguma coisa já vou comprar um fazer a substituição e vamos ver né com isso eu vou ficar sem o carro aqui e gostou aí deixa aquele like galera deixa os comentários já compartilha esse vídeo pra quem tem um face pra quem tem um share e se outros carros de outra marca acontecer também já o observa tá esse toma aqui é só verificar que pode ir a mecânica eu falei a mecânica é baseada uma na outra não tem diferença nenhuma quase então vou ficando por aqui nesse vídeo vou resolver aqui o problema e volto gravar depois de resolvido se foi realmente isso ou não com a vistoria do profissional beleza galera então por enquanto vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo tchau tchau